A organização foi apontada como uma das mais ativas na Europa. Quatro supostos integrantes do grupo, incluindo o líder, foram presos em terras espanholas. Três deles na cidade de Melília, na fronteira com o território marroquino, como mostram as imagens. A polícia deteve ainda outros três criminosos no Marrocos. A rede também tinha ramificações na Bélgica, na França, na Tunísia, na Turquia, na Líbia e na Indonésia. A célula recrutava, através da internet, extremistas dispostos a se unir a três grupos afiliados da Al-Qaeda. O Estado Islâmico do Iraque e Levante, a frente ao Nosra, braço sírio da Al-Qaeda e a Al-Qaeda do Magreb Islâmico.